O Giro de Notícias começa agora com os principais acontecimentos da semana em Angra dos Reis. Três suspeitos de envolvimento com o tráfico morrem em Angra dos Reis. A troca de tiros aconteceu no Morro da Glória 1. Os suspeitos foram levados para o hospital da Japoíba, mas já chegaram sem vida à unidade. Segundo a PM, foram apreendidas granadas, armas e drogas. Agentes de saúde fazem milhares de visitas a imóveis em dois meses. Aproximadamente 47 mil visitas foram realizadas por agentes de saúde no município. O objetivo da vistoria é verificar focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Segundo a Prefeitura, os agentes notificaram cerca de 500 donos de imóveis e aplicaram 25 multas. Curso de capacitação tem inscrições abertas. O programa Minha Oportunidade é voltado para jovens com idades entre 16 e 25 anos. São 200 vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de março no site da Prefeitura. Para participar do processo seletivo, o jovem deve ser beneficiário de algum programa social do governo e não ter registros na carteira de trabalho. Os selecionados serão contemplados com um auxílio mensal de R$ 600. Aposentados e pensionistas terão desconto no comércio. O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis, o Angra Preve, lançou neste mês o Angra Preve Mais Vantagens, um plano de descontos para servidores aposentados e pensionistas do Instituto, em segmentos do comércio como educação, saúde e alimentação. Os beneficiários do Instituto somam mais de 2 mil pessoas entre aposentados e pensionistas. X Terra, etapa Ilha Grande, acontece esta semana. O maior festival off-road do planeta acontecerá nos dias 22 e 23 de março, na Vila do Abraão, e promete reunir milhares de atletas competindo em diversas modalidades. Os interessados podem fazer suas inscrições pelo site que aparece aqui na tela. A Ilha Grande abre o calendário de X Terra, que terá mais seis etapas ao longo do ano em outras localidades. Empandeiramento e empreendedorismo são temas de eventos para mulheres nos próximos dias. No dia 22, sexta-feira, acontece a roda de conversa 21 das pretas sobre desafios do empoderamento da mulher negra na periferia. O encontro será no Teatro Municipal a partir de uma da tarde. E na segunda-feira, dia 25, acontece o evento Mulheres que Inspiram Empreendedorismo e Liderança Feminina, no CEIA, na Praia da Chácara, às seis e meia da noite. O Juro Notícias fica por aqui. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto